Clientes e amigos da Sigma, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre essa gracinha aqui ó, esse lançamento da Canon, a Canon XC10, é uma câmera 4K, grava 4K, serve para todos os propósitos, para still em até 12 megapixels e gravando 4K e Full HD, ela grava 4K em CFast e Full HD em SD, então uma câmera legal, a grande jogada aqui é o fato de ela ter lente fixa, uma lente zoom que cumpre todos os propósitos, então um sensor pequeno que possui 12 stops, junto com a lente, com um zoom de 10x, mais a ISO até 20 mil, você tem aí uma opção de câmera muito interessante para ambos os propósitos, que atende tanto ao fotógrafo quanto ao cinegrafista, aliás, hoje a figura do fotógrafo e do cinegrafista, ela está misturada, até há pouco tempo existia fotógrafo e existia cinegrafista, hoje a coisa está meio nebulosa aí, os fluxos de trabalho antigamente do fotógrafo eram totalmente distintos do cinegrafista, hoje os equipamentos e a natureza do trabalho misturou, então a gente não vê mais fotógrafo ou só fotógrafo, só cinegrafista, hoje está aparecendo mais a figura do produtor de conteúdo, que é alguém que tem que ter equipamentos ágeis, que atenda a todos os propósitos e ao mesmo tempo com custo-benefício barato, né? Essa câmera aqui atende muito bem para você que está cogitando comprar mais uma câmera, já aproveita e compra uma câmera 4K, mesmo que para finalizar em Full HD, há muitas vantagens nesse processo. Eu tenho aqui, ela trabalhando em 4K, 8 bits, 422, é fantástico, quando você passa isso para Full HD, fica praticamente 444, é muito legal. E gravar em 4K, você tem que lembrar que são 4 Full HDs, você pode fazer Pan, você pode, além de ela ter recursos de estabilização ótica, você pode estabilizar via software também, afinal você tem pixel de sobra para isso. Então é muito melhor você gravar em 4K e finalizar em Full HD. Então, se você estiver cogitando comprar mais uma câmera, pensa com carinho nessa aqui. Tudo bem, a lente fixa é um pouquinho mais escura? Sim, mas a ISO 20000 compensa tudo. E o maior, a maior vantagem é a agilidade que você tem. Você vai tirar essa câmera do case e já vai trabalhar. Então, para você de jornalismo, para você de evento social, que não dá para ficar trocando lente, é essa aqui, é uma lente que já cumpre todos os ranges possíveis. Então, é uma lente que já te atende, você não precisa trocar lentes. Você tem um equipamento pronto para sair do case e ir direto para o trabalho. Então, isso são muitas vantagens. Eu vou mostrar mais ou menos ela, vamos mostrar ela de perto, para você que não teve o prazer que eu tive de tirar da caixa. Quando eu tirei essa câmera da caixa, eu pensei que eu estivesse recebendo uma C100 Baby, que ela me lembra muito, lembra muito a C100. Aliás, ela foi feita para isso, ela combina perfeitamente com todos os outros produtos da Canon. A 5D, as câmeras de cinema EOS, combina perfeitamente. Inclusive, porque tem Canon Log, tem uma série de facilidades que você pode equalizar, você pode igualar a imagem de todas elas, certo? Vamos dar uma olhadinha nela de perto, vou colocar ela aqui. Olha só, lembrando então aqui, que é uma lente fixa, que vai de um zoom óptico de 10x, vai de 8.9 a 89, né? Olha, o zoom é de 24, equivalente a 35 milímetros, vai de 24 a 240. Então, eu preciso de uma única lente, na verdade. E, olha só, o visor aqui, o LCD, muito bem posicionado na parte traseira, e pode virar um viewfinder aqui com esse acessório que já vem junto. Então, é muito, muito legal. Ela tem aqui, lembrando, a bateria de 5D, a bateria de 5D. Olha, toda uma pegada, uma empunhadura muito melhor do que uma DSLR, né? Você tem uma estabilização, além da estabilização ótica aqui, você consegue uma empunhadura muito bacana, muito interessante para trabalhar com esse produto. A parte aí de trabalhar no automático, eu particularmente gostei muito. Ela tem aí o auto-tracking, tá? Você, para objetos em movimento, no automático, ela consegue traquear o objeto em movimento sem perder foco. Isso é importantíssimo para você que precisa manter esse foco. Você que faz aí casamento, ou no jornalismo, que precisa dessa agilidade, né? Do acompanhamento, esportes, do acompanhamento do objeto, está aqui. Botões de usuário, tá? Ela tem conexões aqui, HDMI. Olha, é um produto realmente muito bem pensado. E os cartões, olha só. Olha, Cefest e SD. Tá? Cefest e SD. Muito legal, tá? Então, eu vou gravar com ela aqui, até em 4K no Cefest. Lembrando que H.264, 422, 8 bits. Você grava até 30 quadros em 4K. Se você estiver trabalhando aí em 24, é um slowzinho, né? Gravar 30 quadros. Em 1080, ela faz até 60p. E em 720, ela grava 120 quadros. Então, faz um slow muito legal. Nós fizemos um teste com o nosso SigDog, o nosso mascote da Sigma, né? E em 120 quadros. Fica um slow muito interessante que eu vou mostrar para vocês depois. Então, é muito, muito interessante a capacidade aí desse slow e fast. Em fast, ela vai até 1200x. Muito legal trabalhar aí com essas características aí de slow e fast. Certo? Bom, eu vou mostrar a câmera um pouquinho mais de perto. Ah, bom. Recursos. Recursos como picking, zebra. Tudo isso para facilitar o trabalho, para melhorar foco. Fantástico. Vamos dar uma mostradinha nos menus e depois no materialzinho que a gente fez de teste. Eu, particularmente, gostei do resultado do slow. Gostei muito da resposta dessa câmera em ambientes com baixa luz, né? Com a ISO chegando até 20 mil. Então, vamos ver. Vamos ver o que vocês acham dela. Vamos lá. Bom, vamos passar rapidamente pelos menosinhos. Olha, ela é touch, mas também tem aqui, ó. Botão menu e o joystick para navegação, ó. Então, o menu, vou falar, não vou passar em todos os menus, mas vou falar os principais, né? Aqui o menu de câmera. Logo de cara aqui, ó. Veja que você tem filtro ND. Poucas câmeras dispõem desse recurso. Redução de flicker de luz, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa desse menu aqui. On screen markers, tá? Você pode, são aquelas as marcas que você deixa no LCD. Direção do anel de foco. Seleção de ISO ganho. As coisas normais em uma câmera. Aqui já é bacana que são as formas de gravação. Selecionar 4K ou HD. Tá? E dentro de 4K ou dentro de HD, quais são as possibilidades. Então, aqui que eu vou selecionar, por exemplo, 4K, olha, eu tenho desde 29,97, 305 megabits por segundo, 29,97 P, 205, 23,98, 305 e 23,98 P, 205. São as opções em 4K. Já em HD, eu tenho também as opções, ó. 59,94 P, 50 megabits. 59,94 e 35 megabits, que já é uma bela resolução. 29,97 P, 35 e 23,98 P, 35. Eu vou deixar aqui em 59,94, 50 megas. Slow e fast. São características interessantes. Em slow, eu posso gravar até 720, perdão. Em slow, eu posso gravar até 120 quadros. O slow, o slow 1 quarto, me permite gravar até 120 quadros em 720p. 60 quadros em 1080 e 30 quadros em 4K. Considerando o 4K aí, que a gente grava normalmente em 24, eu tenho até 30 quadros para fazer um slowzinho. Então, ela também tem o fast, além do slow, tem o fast. E no fast, você pode até 1.200x. Aqui eu estou em slow, olha só. Slow 1 quarto aqui. Aí ela já cairia para 1.280 por 720. Perfeito? E o máximo em fast, eu estaria aqui, que seria mais 1.200x em fast. Ok? Então, vou deixar aqui em off. Opções aqui de cartão, de inicialização e verificação de espaço em cartão. São os menus mais importantes. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Time code, drop-ed frame, non-drop-ed frame, user bit. Operações normais de time code. Color bars, o 1K. Menu aqui de áudio, tanto de headphone como aqui as notificações. Você pode habilitar e desabilitar. Wi-Fi, um menuzinho interessante. Você pode controlar essa câmera via web browser, tanto no iPhone quanto no Android. Então, não há necessidade de você baixar nenhum arquivo da Canon, instalar, nada disso. É via web browser, conexão Wi-Fi. Aqui algumas opções de linguagem, de hora. E tem um menuzinho interessante aqui, que é o FUNC. Aqui, eu configuro íris, shutter, ISO. Olha só. ISO. Ok? Bater branco. E mais aqui, coisas como zebra e picking. Vamos habilitar o picking. Olha, muito interessante. Vocês observam aqui. Onde está o foco. Ela está em automático, mas onde está o foco? Está bem aqui no bonequinho. Tá? É muito legal você ter essa possibilidade aqui de... Ah, está no foco... Estamos no foco automático. Ok? Então, o picking... A gente vai ver um exemplo desse picking com o auto-tracking, onde nós gravamos o nosso mascote, o SigDog, em movimento e o foco automático acompanhando todo o movimento. E deixamos o picking ativo para mostrar como que a câmera faz esse tracking de forma perfeita. Então, alguns menus aqui nas laterais, né? No foco. Estão muito simples de usar essa câmera. Lembrando, então, tem menu, tenho aqui o joystick e essa possibilidade de girar. Aqui eu tenho como passar a câmera para fotografia ou filme, liga e desliga e as configurações normais de uma DSLR. Acho que são o básico aí que eu tinha para mostrar em termos de menu dessa câmera. Agora falta mostrar algumas captações que fizemos, valendo com a participação do SigDog e também o que me impressionou bastante é a qualidade do ISO, né? Em condições ruins de luz, ela se comportou bem. É isso. Vamos para os vídeos. Bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu, gostei muito desse produto e sempre fica o convite, passar aqui na Sigma, vem ver esse equipamento e outros equipamentos, conhecer o nosso showroom. Será muito bem-vindo. Eu pago café para vocês, tá ok? Obrigado por nos acompanhar, obrigado pelos e-mails. Tem material sobre 4K no nosso blog, se quiser acessar, o blog é marcosoliveira.sigma.com.br sem o WWW, tem bastante material lá, tem dicas, especialmente falando dessa câmera e de alguns outros produtos em 4K, tá legal? Então, obrigado por estar sempre acompanhando a gente, mandando os e-mails, que eu gosto muito de responder, tenho muito prazer em responder para vocês. E é isso, até o nosso próximo vídeo. Até lá.